Que Deus te abençoe poderosamente, estamos aqui na nossa oração do Salmo 91. Ao meio-dia para abençoar a sua vida, é uma oração breve, porém muito poderosa. É como se fosse aqui o seu almoço espiritual. Eu tenho quatro orações diárias aqui no meu canal, já tivemos sete da manhã. Agora é o meio-dia, depois às dezoito horas é muito forte. É a oração do pôr do sol, é a hora que Deus te visita, visita o ser humano. Amém? E para finalizar o dia, com a oração do Salmo 23. São quatro orações para mudar a sua vida, para transformar. Nem só de pão viver ao homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Deus vai honrar você, Deus vai fazer coisas grandiosas na sua vida. Amém? Eu quero ler com você o Salmo 91. Eu estou lendo aqui hoje o versículo 7. O versículo 7 vai dizer assim, ó. Mil podem cair à sua esquerda. Dez mil à sua direita. Segura essa palavra, segura essa promessa. Não se baseie por aquilo que acontece com os outros. Mil podem cair à sua direita, dez mil à sua esquerda, mas nenhum mal vai lhe atingir. Porque você tem a proteção, você tem a bênção de Deus. Quando você entra aqui para ouvir essa palavra, a Bíblia vai dizer que aquele que me dá ouvido habitará seguramente e estará descansado do temor do mal. Então, não tenha medo com aquilo que acontece à sua volta. Não tenha medo com aquilo que está acontecendo no mundo afora, na economia, na questão da saúde. Enfim, o mundo como está lá fora. Pastor, os dias estão cada vez mais difíceis. Pessoas estão sofrendo, infelizmente. E precisam ouvir o Evangelho. Por isso, que quando você compartilha essas orações, você permite com que essas pessoas também recebam a proteção e a bênção divina. Amém? Assim como você está na bênção. Não se baseie por aquilo que acontece à sua volta. Mil podem cair ao seu lado. Mil cairão ao seu lado. Dez mil à sua direita. Mas você não vai ser atingido ou atingida. Nenhum mal vai te atingir. Amém? Deus, Ele protege. Deus, Ele te guarda. No nome de Jesus Cristo. Escreve assim, ó. O meu Deus não dorme. Pode escrever isso. Ele não dorme. Ele vigia 24 horas. Ele te guarda. Ele é o guarda de Israel. Pode vir o que for, acilado, uma armadilha. Ainda que criem uma situação para lhe atingir, para lhe prejudicar. Você pode estar vivendo por isso, passando por essa fase. Deus vai transformar essa maldição em bênção. Aquilo que era para dar errado vai dar certo na sua vida. É como Daniel. Daniel foi lançado numa cova. Aquela cova era para atingi-lo. Aquela cova era para tirar o Daniel. Era para impedir com que o plano de Deus cumprisse na vida de Daniel. Porque o rei pensava em constituí-lo como príncipe. Como príncipe. Pensava em constituí-lo sobre todo o reino. E Daniel se manteu fiel a Deus. Amém? O que vai garantir você, meu amado, minha amada, é a sua fidelidade. Mesmo nos tempos da dificuldade. Mesmo sobre pressão. Mesmo sobre ameaça. Então eles proibiram qualquer pessoa de orar. Mas o Daniel foi lá e orou três vezes ao dia. Ele foi parar na cova. Mas o inimigo nada pode fazer com o Daniel. E nada poderá fazer na sua vida. Você pode ter sido lançado numa cova. O leão não tem poder sobre a sua vida. Amém? É Deus quem te guarda. É Deus quem te protege. É Ele que te dá livramento. E toda a ferramenta preparada contra você. Deus vai mudar essa situação. E essa ferramenta vai ser a favor. Amém? Vai produzir bênção na sua vida. A Bíblia diz que quando o Daniel sai da cova. O Daniel é honrado. O rei pôs ele sobre todo o reino. E aqueles que fizeram a cova para Daniel. Acabaram caindo nela. Não que você deseje o mal das pessoas. Mas quem se levantar contra você. Estará se levantando contra o próprio Deus. Mil podem cair à sua esquerda. Dez mil à sua direita. Mas nenhum mal o atingirá. Amém? Nenhum mal vai atingir você. Nenhuma praga vai chegar na sua tenda. Toma posse dessa palavra. É aquilo que Deus colocou aqui no meu coração. Para trazer. E eu quero orar nessa palavra. Nesse salmo. Se você está aqui pela primeira vez. Sejam muito bem-vindos. Deixa eu dar boas-vindas aqui. Para todos que estão aqui na nossa oração. Eu sou o pastor Helder Cavalcante. Eu faço quatro orações diárias. Eu vou voltar hoje às 18 horas. Na oração do pôr do sol. Será uma oração de cura. De libertação. E de bênção sobre a sua vida. Bênção completa. Ao pôr do sol. A Bíblia diz que traziam os enfermos. Os doentes. E ele curava todos. Deus tem cura para você. Amém? Se inscreve aqui no meu canal. Três motivos para você se inscrever. Primeiro. De graça. Não paga nada. Você não tem que pagar nada. Segundo. Segundo. Você vai receber todos os dias. Uma notificação. Do YouTube. E vai ter acesso a todos os conteúdos. E terceiro. Que eu considero mais importante. Você vai estar debaixo das minhas orações. Amém? De baixo das minhas orações. Então. Só de você se inscrever. Todas as vezes que eu for orar. Você vai estar representado. Representada. Amém? Por mim. Eu vou orar por você todos os dias. Você vai receber cobertura espiritual. E glórias a Deus. É o presente. Deixa eu falar aqui desse propósito. Isso aqui é para abrir caminhos para você. Hoje é dia 23. Hoje é dia 23. E muitas pessoas deixam para fazer hoje. E se você já fez. E Deus tem tocado. Para você fazer esse propósito por alguém. Faz. Tá? O presente abre caminho para quem entrega. E o leva à presença dos grandes. Deus vai conduzir você. As grandes bênçãos. É uma oferta que eu peço aqui. Para todo mundo fazer. De 23 reais. Mais um valor pequeno que você vai fazer. E Deus vai honrar você em nome de Jesus. As contas estão aqui nos comentários. Tem na descrição do vídeo. Qualquer dúvida nos chama no WhatsApp. Tá bom? Fez a transferência. O Pix é o e-mail da igreja. Só ressaltando isso. Fez a transferência. Você vai encaminhar o comprovante para o nosso WhatsApp. Oito e quatro é o prefixo. Três dois zero um. Dezoito e trinta e sete. Ok? Você encaminha lá o comprovante. Oito quatro. Três dois zero um. Dezoito e trinta e sete. E você vai escrever lá no. No. No WhatsApp. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deus vai suprir todas as suas necessidades. Segundo as riquezas dele. E tem muita gente já sendo abençoada. Glórias a Deus. Amém? Você já começou a notar a diferença. Sentiu que a sua prosperidade tem vindo. Depois que você começou a participar dessas orações. E muito mais vai vir. É só o começo. Amém? Esse é só o começo de um ciclo de grandes bênçãos na sua vida. Em o nome de Jesus. Você sentiu que essas bênçãos estão vindo. E Deus tem falado ao seu coração para você enviar o dízimo. Para poder abençoar o trabalho aqui no Rio Grande do Norte. Ele vai fazer muito mais na sua vida. Amém? Deus chama. Deus abençoa. Deus multiplica. Se Ele está te chamando, Ele vai te abençoar. Ele vai multiplicar. Tá? Então, como que você faz para enviar o seu dízimo? As contas estão aqui. São as mesmas. O Pix é o mesmo. Fez a transferência. Você vai encaminhar o seu comprovante para o nosso WhatsApp. E você vai escrever lá no WhatsApp. Tá bom? 84 é o prefixo 3201-1837. Você vai escrever lá 2023 caminhos abertos dízimo. Amém? Deus vai abençoar você em o nome de Jesus. Glórias a Deus. Deixa eu fazer essa oração com você agora, meu amado, minha amada. Vai escrevendo aqui embaixo o seu pedido de oração. E eu vou voltar às 18 horas aqui. É a oração do pôr do sol. Eu quero que você chama todo mundo. Você vai vir e vai chamar todas as pessoas que sofrem com qualquer tipo de enfermidade. E hoje vai ter cura e libertação. Amém? Posso orar? Querido Deus, amado Pai, Criador do céu, da terra, de tudo que nela há. Eu estou aqui, meu Deus, orando com o teu povo, com as tuas ovelhas. Meu Pai, nessa oração do meio-dia, do Salmo 91. Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, você não vai ser atingido. Receba essa bênção. Essa palavra é para você. Toda ferramenta que prepararam para tentar te atingir, não vai te atingir. Ela vai trazer bênção. Deus vai mudar essa situação. Ele muda agora na sua vida em nome de Jesus. Meu Pai, eu abençoo a todos que estão aqui presentes, recebendo esta oração. Que sejam curados, libertos, que prosperem, meu Pai, de uma maneira grandiosa, de uma maneira especial. Assim, meu Deus, eu oro e declaro esse povo, meu Deus, cheio da tua bênção e da tua vitória, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Diga, eu recebo a proteção de Deus. Amém. Glória a Deus. Está consagrada a água, beba em nome de Jesus. Beba com fé e receba a sua vitória. Meus amados, curte. Clica nesse joinha aí. Isso aqui ajuda o canal a crescer. Amém? E você também vai enviar essa oração do meio-dia para 12 pessoas. Faz isso, trabalho de formiguinha. Mas Deus vai fazer, né, através de você. Essa oração vai chegar em quem precisa e Deus vai te abençoar. O abençoador é abençoado. Amém? Seu pastor vai ficando por aqui. Um beijo no seu coração e até a oração do pôr do sol.